Uma caixa d'água de capacidade, com capacidade para mil litros, estava completamente vazia. Será enchida uma mangueira que despesa 0,2 litros de água por segundo. O tempo necessário para encher completamente essa caixa é... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? A gente vai fazer, inicialmente, uma regrinha de três. Qual é a jogada? Ele leva um segundo para encher 0,2 litros. A pergunta é, quantos segundos levaria para encher mil litros? Que seria a caixa d'água inteira. Ela está vazia. Então, a pergunta é, quanto tempo levaria para encher mil litros? Com certeza, levaria mais tempo. Não é isso? Então, pessoal, aqui é diretamente proporcional. Então, eu multiplico cruzado. Vai ficar 0,2x igual a mil. x vai ser igual a mil, dividido por 0,2. Vírgula embaixo, zero em cima. Repete aí na sua casa. Vírgula embaixo, zero em cima. Então, como tem aqui uma casa decimal, para assumir com a vírgula, basta a gente acrescentar um zero. Então, vírgula embaixo, zero em cima. Então, aquela fração ali é a mesma coisa que 10 mil dividido por 2. Olha que lindo. Agora é só fazer a continha. 10 mil dividido por 2 vai dar 5 mil. 5 mil o quê, Marcão? Segundos. Agora que são elas. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou converter. Lembrando, para passar de segundos para minuto, eu tenho que dividir por 60. Porque um minuto tem 60 segundos, não é isso? Então, eu vou pegar aqui 5 mil, gotinhas do sabelo. E vou dividir por 60. Vamos lá. 500 dividido por 60. Isso aí vai dar 8. 8 vezes 60, 480. Cabeça de gelo. Resto quanto? 20. Abaixo zero. 200 dividido por 60 vai dar 3. 3 vezes 60, 180. Para 120, falta 20. 180 para 200, perdão, 3 vezes 60, 180. Para 200, está faltando 20. Então, o resto é 20. Não é isso? Aí, pessoal, o que significa isso daí? que 5.000 segundos equivale, vamos lá, a 83 minutos. Equivale a 83 minutos. Olha como é fácil. E 20 segundos. Só que 83 passou por 60. Então, vai virar hora, né? 83 passou de 60. Então, isso aí vai virar hora. Qual é a jogada aqui? Eu vou desmembrar o 83 para não ter gritaria. Quem é o 83? 83 é 60. mais 23. Deixa eu apagar aqui para ficar ali no cantinho para a gente ter espaço. Então, cabeça de gelo. 83 minutos. Olha o inimigo agindo. 83 minutos. Não é isso? E 20 segundos. Como é que eu posso escrever isso daí? 83 é 60 mais 23. Sim ou não? Aí você já vai entender a parada. Sim ou não? Eu não posso escrever dessa forma? Só que 60 minutos Só que 60 minutos é o quê, pessoal? É a mesma coisa que uma hora. 60 minutos é a mesma coisa que uma hora. Então, olhando aí as opções, qual seria a correta? Uma hora, 23 minutos e 60 segundos. É na letra A. Legal? Legal?